Oi, gente! Tô aqui com a cara limpa, lavada. Boa noite! Vamos começar aí mais uma live. Esperar aí o pessoal entrar. A minha convidada de hoje é a maquiadora Angélica. Deixa eu até colocar aqui nos comentários. Ela vai ensinar pra gente uma maquiagem pra ficar em casa. Vou fixar aqui o comentário pra quem entrar depois ver sobre o que a gente tá falando. Bora lá! Queca, eu vou te chamar. E aí, tá conseguindo me enxergar, me ouvir? Sim, e você? Deixa eu chegar a minha luz mais pra cá. Todo mundo tá ouvindo a gente bem? Eu tô te ouvindo tranquila. Eu também! Então vamos lá. Pegou tudo aí? Peguei, acho que peguei. A gente vê como que tem. Vou botar uma tiara pra botar... Eu também, trouxe uma. Eu adoro me achar com cabelo longe do rosto. Vamos sintonizada. Vamos, vamos lá. Quem conseguir acompanhar a gente, vem. Se não, eu vou deixar o vídeo gravado depois que você quiser fazer. Ótimo, perfeito. E qualquer dúvida, pode perguntar aqui ou depois que eu também respondo, tá? Então tudo que eu for fazendo, você vai fazendo também. E eu vou te ensinando algumas dicas, alguns truques, se você precisar, pro seu rosto específico, tá? Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tá com a pele limpa. Pele limpa? Já tomei banho e eu já passei o meu produtinho, que é uma vitamina C lá e já é um pouquinho hidratante. Ótimo, perfeito. Então a primeira coisa, a gente sempre tá com a pele limpa. Colocar a maquiagem na pele suja é ruim, tanto pra durabilidade da maquiagem, quanto pros efeitos de acne, alergia. Então sempre pele limpa. Tá. Segundo passo, você já começou, que foi a sua vitamina que você passa, que é a da hidratação. E isso a gente sempre tem que fazer por quê? Porque a nossa pele, oleosidade é diferente de hidratação. Oleosidade é óleo, hidratação é água. E a gente tem muito medo de passar hidratante e ficar com a pele oleosa. Se você usar um hidratante específico pro seu tipo de pele, não tem esse perigo. Então se joga no hidratante que for pro seu tipo de pele. Meu tipo é misto, você sabe o seu? Não. Normalmente, a sua testa fica oleosa, a sua pele fica oleosa? Aqui fica até um pouco seco. A minha deve ser de seca pra mista. E normal, de normal a seca, a sua deve ser. Deve ser. Ou então só tá faltando um pouquinho de hidratante pra ela ficar normal. Entendeu? Então pega seu hidratante aí, o que você tem? Então, eu já passei. Ah, já passou, né? Eu passei. Beleza. Que dermatologista passou? Sim, foi a dermatologista que me passou. E é de uso contínuo, né? Então eu uso... Toda vez eu passo depois do banho. Perfeito. O que eu tô usando é esse aqui da Neutrodina. Ele é pra pele mista. Mas é bom do rosto que o rosto, né, Queca? É, tem que ser de rosto. Esse aqui é de rosto. É, porque senão não dá certo, né? Exato. Daí, tem uma coisa que a gente... Principalmente agora que a gente tá ficando mais em casa, que a gente costuma pular. Que é o protetor solar. E eu falo por que a gente tem que passar todos os dias. Porque a gente não tá longe das luzes artificiais. E momentaneamente a gente chega perto da janela também. Então a gente fica muito na tela do computador, na tela do celular, as luzes de casa artificiais o tempo inteiro. E isso também traz foto... Como é que eles falam? Os dermatologistas? Dano. Foto dano. Então, de qualquer forma, a gente tem que passar protetor solar. Olha só, não sabia. Eu tenho esse, ó. Ótimo. Ótimo. Vamos passar um pouquinho? Não é pra não abusar a cara nem com força. Tá? É pra gente se proteger. Olha, tem que passar muito tempo que eu não uso protetor solar. Eu não sabia disso, desse negócio que você falou. Quando a gente vai pra uma festa, uma coisa assim, que é mais de noite, a gente até que não passa não, sabe? Mas como é uma maquiagem pra ficar em casa, eu acho essencial a gente passar. Eu uso, normalmente, só protetor solar. Mais nada. Ó, fiz até minhas unhas hoje pra nossa live. Ó, arrasou. Eu não tive essa decência, não. Normalmente, eu tenho tentado fazer na sexta-feira. Mas aí, hoje, eu falei, vou fazer as unhas, né? Que eu vou aparecer lá. Já que a gente vai colocar a mão no rosto tanto, né? É. Eu te vi até... Ó, a minha prima é maquiadora. Agora, ela tá aí falando, ó, tem que ser uma colher, no mínimo, de protetor solar. Isso, pra ter o efeito. Se não passar direito, não adianta. Colher de sopa, colher de sobremesa. É, ou ela te servir. Então, beleza. Passamos o protetor solar. A gente vai pegar, agora, a base. Eu queria fazer um adendo. Tem gente que tem a pele de princesa, que basta um corretivinho, já ficou ótimo. O que não é o meu caso. Tem um perebas. Então, eu gosto de usar a base. Se você, ou qualquer das pessoas que estejam assistindo a gente, não gostar da base, quiser usar só um BB Cream, ou então só um corretivo, beleza. Tipo, do seu gosto, se você tem marquinhas pra tampar ou não. Então, aqui, eu vou fazer com base pra te dar a opção e saber como colocar, aplicar a base. A base é mais forte do que o BB Cream? Normalmente, sim. Depende da base. Tem base que é de baixa cobertura, né? Mas o BB Cream, normalmente, ele é menos do que a base. E é menos do que essa sua, que eu vi que você tem, que é a da L'Oreal, né? A minha é da L'Oreal, essa daqui. A True Match, né? E essa aí é de média alta, dependendo da quantidade de produto que você usa. Essa minha aqui também é de média alta, por isso que eu peguei essa. Essa aqui é da Milani. Média alta o quê? Cobertura. Ah, tá. Entendeu? Então, vamos lá. Pega aí a sua base e você vai colocar na sua mão ou numa plaquinha a quantidade pra gente ver quanto a gente vai gastar. Porque o que acontece muito é colocar só um piquinho de base e querer espalhar no rosto inteiro. E não vai cobrir. É melhor nem passar esse pouco e colocar só um pouquinho, porque vai ficar munchado. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei dois pumps. Essa aí não tem pump, né? Não sei o que tem. O pump é esse negócio de aperfeiço. Não, não. Ela é líquida. Isso. Então, você coloca um pouquinho na sua mão ou numa plaquinha ou numa de uma superfície. Ah, já puxa um pouquinho aqui na mão. Isso. Eu coloquei dois pumps dessa e a gente vai pegar uma esponjinha ou um pincel. Eu tenho essa. Tá limpinha, tá? A Keca brigou comigo porque essa minha tava suja. Eu não sei qual é o problema da esponja suja, mas eu peguei uma limpa. Eu vou explicar, então. A esponja suja, primeiro, ela tem resto de produto. Segundo que ela tem sujeira. Como que você vai colocar uma coisa suja no seu rosto? Você vai levar sujeira pro seu rosto. É, só eu que uso, né? Mas mesmo assim, ela tem contato com outras maquiagens que você pega. Você pode ter sujeira na mão. Você pode ter deixado ali em cima da bancada. A bancada tava suja. Uma das crianças pegou, né? Aí eu tenho que a toda vez lavar, né? Essa aí que você tem, eu acho que ela não é lavável. Essa aí de queijinho. É mesmo? Ela é, né? As que são laváveis são essas assim. Eu peguei aqui pra mostrar. Essa aqui, ela é seca e essa aqui tá úmida. Eu lavei ela depois do almoço. Ah, tá. E eu gosto de usar esse tipo úmida. Esse tipo que você tem não é pra molhar, não, tá? Tá. Mas a gente pode usar a mão também. Não tem problema se maquiar com a mão. Eu prefiro pincel ou esponja. Mas a mão também dá um efeito pra caso não tenha nenhuma das opções, tá? Tá. Então vamos lá. Então a gente vai pegar e vai começar a dar batidinhas do lado do rosto. E o corretivo vem depois se eu quiser passar? Isso, a gente vai passar depois. Eu tô com um espelho ali atrás que é melhor pra enxergar a minha cara. Por que que a gente vai passar depois? Porque a gente vai vir com uma camada de base e vai vir com um corretivo o que faltar de cobertura. Pra gente não ficar passando muita cobertura e a maquiagem ficar muito pesada. Pode passar aqui em tudo, né? Pode. Pode passar tudo. E lembrando da gente passar aqui também pra não ficar com aquela marca de base aqui. Aqui na olheira também pode passar. Aí aqui eu não gosto de passar muito. Eu deixo só a sujeirinha. Caso tenha ficado a sujeirinha do produto na esponja. Mas eu gosto de usar mais o produto mesmo no rosto sem ser na olheira. Passa no nariz aqui do lado. Agora olha pra mim o movimento da mão pra gente não fazer isso aqui, ó. Se a gente arrasta a gente tira a base daqui e traz pra cá e fica munchado. Tá vendo até como ficou mais avermelhado? A gente vem com o produto dando mais batidinhas. Tá. Tá bom? Deixa eu passar mais. Isso. Vai pegando o produto pra espalhar no rosto inteiro. Aqui a gente não vai miguelar o produto não, hein? A minha base é um pouquinho mais escura do que o meu rosto porque o meu corpo é mais escuro. Então eu combino o tom do meu rosto com o tom do meu corpo. O que que você falou do corretivo mesmo? O corretivo a gente vai vir depois Ah, tá. Pra gente não deixar duas bases de duas camadas de produto nessa região que é mais sensível. Mais fininha. Deixa eu dar uma olhada ver se você aplicou a quantidade. Sobrou alguma coisa na sua mão? Não, eu tive que colocar mais. Ótimo, é isso mesmo. Acho que tá bom. Você gostou da cobertura? Quer mais cobertura? Acho que tá bom. Tá bom, né? Eu quero é corretivo. Tá desesperada com essas olhinhas? Eu passo o corretivo antes da base. Ah, tá. Então, beleza. Então, vamos para o corretivo. Deixa eu ver o corretivo que você tem mesmo. Então, esse daqui quando eu passo esse eu passo com a esponja. Ou com a esponja não. Ele já vem um negocinho aqui, né? Eu passo assim e passo com a esponja. Só que... E ele é mais líquido. Esse daqui eu passo com a mão. Ele é mais... Ele é amarelo? É. Esse da Berkey é amarelo, né? Eu gosto mais da cor desse. Tá, então nós vamos fazer um teste, tá bom? Chega bem pertinho para eu ver se eu consigo ver a cor da sua olheira. Olha, eu te expondo. É escura a minha olheira. Sua olheira, ela tem um tom um pouco... Um fundo um pouco mais acinzentado, mas talvez um pouco roxo. Vamos fazer um teste para ver se esse corretivo amarelo ele é bom para você. Para mim, ele não é adequado porque a minha olheira não se anula com cor amarela. A sua, eu acho que sim. Pega um pouquinho no dedo. E posso passar? Isso. E com batidinhas vai passando só na olheira. Não desce. Aqui eu posso passar? Enfriando. Em cima também. Aqui assim, no cantinho também. Que você tem um pouco de pigmentação. Botei demais. Limpa o dedo. Limpa o dedo. Sem esfregar. Sempre batidinha. Sem esfregar. Ó. Abre o olho agora. Vem bem aqui assim, ó. Com a mão leve. Eu estou achando que você está com a mão muito pesada. Isso. Mais isso. Melhorou. Tá. Agora no outro olho de novo. Com a mão mais delicada. Vou passar menos. E você não vai passar corretivo, não? Eu vou passar o outro da cor da minha pele que ele já me resolve. Eu não preciso de corretivo colorido quando a minha olheira está assim. Eu posso passar com a esponja ou não? Esse corretivo eu acho melhor passar com o dedo. Porque aí você consegue concentrar ele só na olheira. Porque se você está tendo o negócio não espalha. Porque, ó, esse corretivo ele não é de passar aqui embaixo tudo. Ele é só de corrigir a cor da olheira. Entendeu? Entendi. Aqui também eu tenho que passar? Não é esse. Não é esse que passa aí. é o outro. Ah, seria esse. Isso. Agora nós vamos passar o outro, ó. Ah, entendi. Eu vou passar esse aqui. Vou passar na cor... Vou fazer uma misturinha, na verdade, com a cor média e a cor clara. Para ficar um tonzinho mais claro do que a minha pele. Você primeiro olha, tá? Onde eu vou aplicar. Então eu vou fazer como se fosse um triângulo. Tá vendo? Não precisa ser muito produto, não. E eu vim só com um pouquinho desse para deixar um pouquinho mais claro. Agora a gente vem com a esponjinha. Ó, minha prima, você tem que acariciar a sua pele na hora de maquiar. Isso! É um carinho para você mesmo. Se a gente ficar tacando a mão com muita força, a pele vai começar a ficar vermelha e vai tirar o produto que a gente está aplicando. Tá, faço o triângulozinho e aí venho com a esponja batendo. Isso, batendo. E aqui... Pode, pode fazer agora. Com a mão bem levinha, ó. E aí eu já iluminei essa região, tá vendo? Ah! Olha a diferença. Só passou embaixo, né? Só. No triângulo. Vai, agora você. Estou perguntando, Angélica, o que é o tracta? Isso aqui é a marca, chama Tracta e o corretivo é corretivo efeito mate. Você acha em farmácia, em perfumaria, é fácil de achar esse aqui. Eu vou passar pouco porque eu acho que eu estou com medo. Estou com medo. Então, aos pouquinhos é melhor. Dando batidinhas com a mão bem levinha. Eu queria pegar na sua mão assim, ó. Oh, meu Deus! Já foi! Olha como já está melhor que o outro lado. Nossa, é verdade. Que coisa, hein? Vou fazer aqui no outro também. Está chovendo aí? Estava, mas agora parou, parece. Nossa, é que eu fechei tudo para não dar barulho porque estava um... Choveu bastante. Estou forte. Acho que deu. Terminando aqui. No espelho está bem melhor do que olhando aqui no celular, hein? É? Que bom. Então, com a mão leve... Vamos encontrar a cor do corretivo. Essa é difícil, hein? Como é que é? Alguém perguntou aí como encontrar a cor do corretivo. Ah, sim. Então, a cor do corretivo tem uns três opções. Um corretivo colorido para tampar a cor da olheira como a Anaís usou que no caso dela foi o amarelo que nem todo mundo precisa. Então, tem que avaliar a olheira para saber qual é a cor que você precisa. Segunda opção é o corretivo da cor da sua pele que aí ele vai só corrigir e deixar essa região da mesma cor do resto do rosto. E o corretivo um a dois tons mais claros para deixar essa região mais iluminada, ó. Que aí traz luz para o centro do rosto e isso deixa o rosto mais harmônico, mais bonito. Entendeu? Entendi. Aí vai do que a pessoa quer fazer. Esse aqui foi um cara que era da Mary Kate e ele me falou Ah, o seu é a Yellow. Na verdade, eu posso estar falando a maior besteira, mas eu acho que a Mary Kate só tem de corretivo colorido e Yellow. Ele não tem outra cor. Ah, entendi. Deixa eu mostrar aqui outras cores de corretivo só para quem tem dúvida. E esse aqui também foi o cara da loja que me ajudou passando na pele, sabe? É da Moff, né? A Moff é uma ótima marca. Top. Esse aqui, ó, corretivos coloridos. Olha o tanto que tem. Ah, gente. Então, cada olheira vai precisar de uma tonalidade. É bem individual. Lógico que você não precisa ter isso. Eu tenho porque eu sou maquiadora, né? É. Então, vamos lá. Passamos. Hidratante, protetor solar, hidratante, base, corretivo. Agora, a gente vai começar a selar a pele. O que é selar a pele? É colocar o pó para não deixar essa base, esse corretivo, se mexerem. É deixar tudo selado para que fique mais durabilidade, não fique iluminado com cara de oleosidade. O tanto de pó que você vai colocar também é um pouco da tua necessidade e do teu gosto. Eu adoro uma pele mate. Tem cliente minha que gosta de uma pele mais glow, mais viçosa. e daí depende do que você gosta também, tá? Qual que é o pó que você tem? É um da Mary Kay também, ó. Ele é solto. Ele é solto, né? Ótimo. Então, a gente pode usar tanto pó compacto, eu trouxe esse aqui da Vult, que é baratinho, fácil de achar, muito bom. Minha prima está dizendo que tem outras cores do corretivo da Mary Kay. Ai, que bom. Ótimo, eu não sabia. Muito bom. Então, ó, pode ser pó compacto pó compacto ou pó translúcido, que é esse que você tem, né? Que é o pó solto. Uhum. Já que você tem o solto, eu vou trabalhar com o solto aqui também, tá? Tá. Como que você aplica ele normalmente? Com esse pincel aqui e vou passando assim. Tá. Então, eu vou fazer uma tática diferente com você. Na cara inteira. Tá. pega o seu sua esponjinha de queijinho. Eu vou até pegar uma aqui, tá? Vou pegar essa aqui. Agora, você vai pegar um pouco do pó. Desse jeito. Hum! A gente vai tirar algum excesso que tenha ficado aqui de corretivo. Sabe quando fica na linhazinha? Isso. Só dá uma batidinha pra tirar. É que não ficou, não. Que bom. Ótimo. Sinal que você tem menos linhas de expressão do que eu. Tá novinha. Então, a gente vai vir com a esponjinha com o pó. Pó. Já passei. E a gente vai dar Nossa! Batidinhas. O meu é mais branco que o seu, mas o seu também vai dar certo. na região da olheira. Como se a gente estivesse fazendo aquele verde novo, tá vendo? Pode pegar mais produto. Não tenha medo, não. Não tô com medo. Vai na fé. Depois eu vou ficar com a cara branca? Vai não, mulher. Te prometo. Fazendo outro olho também. A gente não pode pegar um pó branco daqueles que tem talco e tacar aqui porque aí realmente vai ficar branco. Olha só. Mas é que a gente ainda vai esfumar, tá? Não se preocupa, não. Ao vivo tá bem mais bonito do que nesse celular aqui, hein? Vou falar. Quero ver numa foto depois. Aplicou? Sim! Agora a gente vai vir também aplicando no nariz porque o nariz é uma região que sai base normalmente mais rápido. não sei se em você sai, nem sai. Aí não é batidinhas, não. É batidonas. Isso, ó. A gente encosta. Olha que produto direito. Ai, tô tentando. Ó. A gente encosta na pele, sabe? Uhum. Pronto. Agora pega aquele pincel que você usa. agora a gente vai pegar mais um pouco desse produto. Nessa hora eu até gosto de usar mais o pó compacto. Vou usar um pouquinho pra galera ver como é que é. Pega. E ó. Aplica no rosto todo. Ó o movimento da mão. Se precisar pega mais produto. Sujei minha roupa toda. É que o seu pão é solto. É que normalmente eu passo menos. Se eu mando passar mais eu passei. Mas esse é um dos grandes problemas. Posso passar As pessoas passam muito pouco produto e querem que dure oito horas. Não vai durar. E aí quem tá com medo disso aqui ficar branco, ó. Pega o pincel do pó e vou varrer. Tem. Vou limpar o pó aqui. Porque o excesso porque a pele porque a pele não sugou porque a pele não sugou o pó o pincel tira agora. Entendeu? Acho que ficou bom. Ok. Pronto? Pronto. Então agora vamos para... Você tem bronzer ou blush marrom? Então não tem. Eu vi que você botou não tem, né? Tá bom. Então não tem problema não. Caso tivesse a gente ia fazer um leve contorninho mas como você não tem a gente vai direto para o blush. Pega aí o seu blush. Isso é bem rosadinho, né? Vai com cuidado para você não levar uma chinelada, tá? Deixa eu ver seu pincel. É o mesmo pincel do pó. Serve esse? Calma aí que aconteceu um acidente. Eu não ia contar não mas já que perguntou é o mesmo pincel do pó. Então não é o ideal. Se você só tiver ele você vai usar. Mas se um dia você puder comprar outro é melhor. Por quê? Você pega o blush usou aí da próxima vez que você for usar para aplicar o pó ele está sujo de blush. Aí você vai colocar blush na cara inteira. Ai, vou comprar outro pincel. E se não der correta o dia você precisa retocar o pó. Aí o que que aconteceu? tá sujo de blush. Aí é perigoso você tacar blush no nariz. Olha que a minha prima já me ensinou tanta coisa eu tô fazendo errado né, Béia? Aí me corrigi. então ó, pega o blush bem pouquinho como o seu pincel é gordo você vai fazer assim ó você vai dar uma amassadinha nele senão ele vai pegar uma região muito larga tá? Então com batidinhas eu gosto de começar lá de trás que é onde tem mais pigmento no pincel faço assim ó e vai trazendo pra frente pro dia a dia eu Angélica adoro um blush com um pouquinho de cintilância porque aí a gente não precisa nem passar iluminador Ah, acho que eu tenho esse eu tinha aqui ó eu tenho um pouquinho esse aqui será que é? Deixa eu ver Acho que é é um blush com iluminadorzinho ó Ah, top faz assim ó Eu quase não uso Nos dois e passa fica ótimo porque aí já dá uma Não aparece muito Não aparece muito Mistura os três então o rosa o iluminador o outro rosa Deixa eu te dar uma dica também Quanto mais longe você pega das cerdas mais leve vai estar a sua mão Ah, tá Quanto mais aqui você pega mais difícil vai ser de você conseguir fazer movimentos mais suaves Então é sempre bom pegar do meio pro final pra você não ir com a mão muito pesada esfolar seu rosto ou pegar agora eu tô achatando Ah, é verdade é verdade é porque você tá esmagando o seu Olha que você mandou eu achatar Isso Nesse caso é é isso mesmo Porque minha filha só tem um pincel às vezes eu faço maquiagem aqui pra gravar vídeo mas eu faço ainda mais fraca que essa eu faço menos produto sabe o vídeo a foto tiram em torno de 30% da maquiagem Então pra gravar é aí mesmo que você tem que fazer uma maquiagem um pouquinho mais forte senão vai parecer que você tá sem nada não vai aparecer no vídeo Entendi Tá bom? Amanhã eu vou gravar um vídeo vou passar uma maquiagem igual a isso Isso e tirou a foto e me marca Então vamos lá Estamos mais coradinhas com a saúde Sim Então agora vamos para o olho que vai ser super simples Lembrando que é pra ficar em casa pra dar um app pra aparecer num vídeo pra aparecer numa videoconferência Então agora eu, Angélica preciso fazer minhas sobrancelhas porque além de eu ter vitiligo e meus pelinhos serem brancos as minhas sobrancelhas são diferentes Então eu gosto de deixá-las iguais Então aqui eu vou te dar duas opções e eu acho que a que você tem aí é em pó, né? O que? Sombrinha? Sobrancelha Ah, sim é pó É uma sombrinha de sobrancelha Deixa eu ver o pincel Vira ele assim pra mim pra eu ver uma coisa Ele é bem grossinho, né? Ele é grosso mas eu tenho mais fino Ah, ótimo Então pega mais fino Esse aqui veio na gavetinha aqui, ó Tem uma gavetinha aqui embaixo Ah, tá Normalmente esses que vêm junto eles não são muito legais Não são bons, né? Eu tenho Não, eles são muito grossos Esse aqui, ó Ótimo Perfeito Melhor, né? Uhum Então a gente vai fazer com a sombra É chan... Como é que chama isso aqui? Chanfrado Chanfrado Isso Então a gente vai fazer com a sombra que é o que você tem Mas eu vou dar uma segunda opção pra quem não tiver isso em casa, tá? Que é o lápis Esse lápis aqui é até da Mary Kay que eu ganhei uma vez e eu achei ele ótimo Uhum Farmácia, perfumaria também vende vários tipos de pincel para a sobrancelha Então é uma coisa que você não precisa por exemplo do pincel Você já tem o lápis Então com o lápis você consegue fazer a correção da sua sobrancelha Tá bom? Pra quem quer mais praticidade Então vamos lá A gente vai pegar a nossa sombra o nosso kitzinho de sobrancelha um marrom acinzentado Não é um marrom terra a não ser que você seja ruim O meu eu gosto mais desse Isso que é o marrom mais acinzentado É Então a gente vai pegar com a ponta do pincel Uhum Um pouquinho de produto tira o excesso E a gente vai começar Deixa eu só pentear minha sobrancelha aqui A gente vai começar pela parte de baixo tá? Da sobrancelha Vou fazer a outra porque a outra não tem pelinho branco Fica melhor pra ver Então a gente vai começar como se fosse um dedinho longe desse início porque esse início sempre é mais fraquinho Então um dedinho E a gente vai dar leves riscadinhas Acho que eu vou esperar você fazer primeiro Aí eu pintei ela pra baixo Pego mais produto Eu vou olhar aqui no espelho só porque dá pra ver mais detalhes E faço aqui em cima também com a mão bem leve Vou pegar mais um pouquinho e fazer esse rabinho aqui Eu gosto de deixar minha sobrancelha um pouco mais longa porque eu acho ela curta Mas aí vai do seu gosto Ah, eu não sei arrumar minha sobrancelha muito não, viu? Mas vamos tentar Vamos Olha, dá pra ver a diferença? Chega mais perto um pouquinho Dá, dá pra ver preencher o melhor, né? Isso É suave Não é pra deixar aquela sobrancelha marcadona Então vai Com a mão bem levinha vou ficar te olhando, tá? Peraí Tá me vendo ou não? Tô, tô vendo Isso Isso Não tá muito desenhada minha sobrancelha é porque não tem como É coisa de quarentena, né? Sobrancelha eu não consigo fazer Tá todo mundo peludo Preocupando Agora em cima, né? E essa parte que você deixa Eu vou te ajudar como é que arruma essa parte aí Essa parte aqui minha é bem E aí, pronto? Agora Agora você vai vir com o restinho do pincel com o restinho de produto do pincel e vai fazer isso aqui, ó Pra cima Só nesse canto? Isso Acho que não tem produto aqui mais não, hein? Então pega só um pouquinho Isso Ótimo Olha a diferença que deu Gostou? Olha o resto Pode É porque aqui tá mais forte do que fazendo assim pra igualar, né? Isso Ou pega mais produto ou vem com a pontinha Não, eu acho que assim tá bom, né? Tá ótimo Se a gente errar a gente pode passar um pouquinho de base um pouquinho de corretivo pra corrigir Tá Tá bom? Vou fazer o outro lado Tem gente que faz a sobrancelha antes de tudo Você já viu? Já Eu acho assim mais fácil porque antes até eu fazia a sobrancelha antes mas tinha que tomar mais cuidado na hora de passar a base Pra não passar a base em cima da sobrancelha Gosto de fazer a sobrancelha depois também Se alguém já tiver a sobrancelha bem desenhadinha ou gostar do jeito que ela é esse é um passo que dá pra pular Se tiver micropigmentação pode pular também? Pode Pode Tranquilo Será que alguém tá maquiando aí com a gente? Ou tão só assistindo e aprendendo? Eu espero que tenha Porque me mande foto depois Eu quero ver Acho que tá bom Tá Tá ótimo Eu queria na verdade ir no salão arrumar essa sobrancelha mas dá A gente faz o que dá É Então vamos lá Então agora eu queria que você pegasse o seu lápis Deixa eu ver se tem ponta Tem? Um pouquinho de ponta Ótimo Ah, antes disso Pega a sua esponjinha E só passa um pouquinho aqui na pálpebra pra espalhar qualquer resto de produto que tem aí E pega o seu pincel de pó E só dá umas batidinhas aqui também pra selar caso tenha Que talvez esteja sujo de blush Viu? Tô falando Tô maquiando Ó Tem um aqui que tá se maquiando Ah, ótimo Cacá pedroso Se tiver dúvida pode mandar, tá? Que eu explico Então, ó Por que que a gente fez isso? Porque a nossa pálpebra também tem oleosidade E quando a gente vai piscando vai passando o dia a dia a gente vai encostando e pode ficar aquela marca de lápis lá em cima que a gente fala que carimba, né? Sim Então a gente faz isso pra evitar também isso acontecer Uhum Agora nós vamos pegar o lápis que pode ser preto Pode ser marrom Eu peguei o marrom aqui também, ó E não pode ser aquele lápis que seja duro que você tem que quase arrancar o olho pra passar, hein? Tem que ser um lápis que ele deslize com certa facilidade Esse meu é bom, Tê Vamos ver Ótimo Então, ó Com o pincel apontado Pincel não, lápis Nem quero esse Quero esse Esse aqui da Fracta é muito bom também Eu tenho até uma É uma outra propaganda da Fracta Isso vende no Brasil? Aham É uma marca nacional Bem baratinha Nunca tinha escutado falar Então, ó Peguei o pincel Primeiro você me olha, tá? Pincel não Lápis Que coisa Eu já ia falar pincel Ai, meu Deus do céu Queca Ó Pequenas riscadinhas Não é um delineado Tá bom? Não precisa vir com a mão firme São pequenos risquinhos Rente aos cílios Nossa senhora Que medo de ficar Ó Do primeiro cílios Do primeiro até o último A gente vai fazer até onde nascem os cílios Tá Tá? Faz de novo aí pra gente ver Ó Riscando mesmo, né? Isso Com a mão bem levinha Se borrar um pouquinho Que nem eu borrei aqui Ó Não tem problema Porque a gente vai espumar isso aqui Ah, tá Então deixa eu tentar Eu posso fazer essa maquiagem amanhã pra gravar um vídeo? Tranquilo Tranquilo Isso Será que ficou pouco? Traz um pouquinho mais pra cá pra dentro do olho Até chegar aqui? Não É porque tá bem fraquinho Isso aí Ótimo O seu lápis tem bundinha? Tem Ótimo Aqui, né? Então pega a bundinha dele E agora a gente vai esfumar, ó Tando batidinhas De vai e vem Isso Em farmácia tem tracta Isso mesmo, olha Aqui a gente não quer levar muito pra cima A gente quer espalhar mais De um lado pro outro Do que pra cima Será que tá certo? Será que tá certo aqui? Sim Só cuidado pra não puxar muito o olho aqui E ficar manchado, tá? Puxar pra fora? É Além de levar Não levar o lápis pra cá Quando você vem com a sua mão E você fica puxando assim Você tira muito o produto Que tá aqui embaixo Então cuidado Na hora de colocar a mão No seu rosto Tem visita aí? Chegou alguma coisa Aqui no correio E agora eu posso começar por dentro? Porque esse lado de cá Eu prefiro começar por dentro Pode, pode Tranquilo A ordem dos fatores Não altera O produto A grossura do seu lápis Você que vai decidir Se você gosta dele bem fininho Ou se você gosta dele bem grosso Tá bom? Tá Tô tentando Ai Ó Você pulou muito pra fora Tá vendo? Calma aí Vamos arrumar Vamos arrumar Você tem cotonete? Não Aqui não Calma aí Vamos arrumar aqui É porque você tá puxando muito o seu olho Por isso que você foi com o lápis Até o final Tá vendo? Mas consertei, né? Isso Leva pra dentro Acho que se eu não puxar Eu não consigo não Deixa eu ver se fazendo Sem puxar Ah, não puxa nada Só faz sem puxar Se quiser puxar Você pode Só não faz isso aqui Tá Faz só Só segura Olha a diferença Olha a diferença De fazer isso E de fazer isso Entendeu? Aham Eu tô piscando muito Eu tenho que dar uma segurada aqui É questão de costume Isso Agora esfuma com a bundinha do pincel Eu já tava esfumando Ah, já? Não tá aparecendo não Ai, meu Deus Deixa eu esfumar mais Esfuma mais, então Ai Já tava esfumando Tá Tá bom agora Deixa eu enxergar aqui melhor É porque a resolução daqui não é tão boa também É Tá, beleza Agora esse aqui ficou mais forte do que esse Então passa mais um pouquinho no que ficou mais fraco Isso, a maquiagem é isso É construção Não tenha medo de voltar e fazer de novo, não Maquiagem é assim mesmo Uma mais Adoro A gente tem que se desafiar um pouquinho Certo? Acho que sim Agora eu vou ensinar um truquezinho Se você quiser fazer, eu gosto Pra poder evitar de carimbar Porque quando eu pisco A minha Aqui assim encosta na pálpebra móvel E eu encosto na minha pálpebra fixa, tá? Então, ó Venho com aquele Mesmo produtinho de sombrancelha Ou com uma sombra Aqui eu vou usar isso pra facilitar E o mesmo pincel E eu vou Depositar em cima desse lápis Pra poder selar esse lápis Ah, entendi Porque aí esse lápis não vai escorrer Porque o lápis é o que? Uma cera Quando vai esquentando Não tem jeito Ele dá uma derretida Tô achando que meu dedo tá sujo É, é isso que eu ia falar Sabe o que você faz? Pega um pouquinho do seu corretivo Do último Esse? Isso Faz assim o dedo, ó E passa Isso Batendo Exatamente Sempre com batidinha Faz isso dos dois lados E depois com pó, tá? Pra selar Ah, tá Eu tô achando que eu vou terminar aqui primeiro Depois eu faço isso Porque senão eu vou errar mais Peraí É porque Sabe o que você tá fazendo? Na hora que você vai puxar seu olho Você tá encostando o seu dedo limpo No seu olho sujo Aí você tá trazendo a sombra É isso mesmo O lápis pra cá Mas tá muito difícil fazer sem puxar o olho assim Porque quando a gente puxa Pode puxar É só não puxar muito Puxa um pouquinho Quando a gente puxa o olho fica parado Quando eu não puxo ele fica pulando Ó, tá pulando Olho Fique parado Nossa Esse aqui eu consigo melhor o esquerdo É questão de prática, tá? Melhorou, né? Não, agora vamos só corrigir Isso São pequenos detalhes Que fazem a diferença Esfuma mais Tá marcado ainda Calma Do lado de cá Eu vou pegar o pó Aqui também Acho que eu botei muito, né? Na câmera tá bom Não sei pessoalmente Agora vem com um pouquinho mais de pó Com a esponjinha Eu também, André Adoro um olho assim Fácil Dá um efeito Conseguiu aplicar isso Só onde você aplicou o corretivo Isso Vai passar lápis embaixo ou não? Não, gente Não vai passar lápis embaixo Tá Assim já vai dar um efeito De deixar o olho maior Você vai ver Aqui embaixo a gente tem mania De ficar mais Mania não Porque a gente normalmente Pode lacrimejar Alguma coisa assim E a gente fica mais borrado Então eu gosto Pro dia a dia Passar coisa só em cima Máscara de cílios Ótimo Então pega E a gente vai Levantar o queixo Vou ficar feia, hein? Levantar o queixo E Encostar lá Na raiz A gente não vai passar Só na pontinha Com medo de enfiar Dentro do olho, tá? A gente vai pegar na raiz Fazer um zigue-zague E puxar Ó Tá Encaixa Zigue-zague E puxa Encaixa Zigue-zague E puxa Beleza? A gente faz isso Num olho No outro E depois volta Que aqui vai ser Duas, três camadas Pra deixar os cílios Bem finados Essa minha máscara Já tá velha Eu quero comprar outra, hein? Ah, a máscara velha Não sai mais nada É Que marca que é boa, hein? Do Brasil Olha, eu gosto muito dessa aqui Da Da Bruna Tavares É uma marca nacional Ela não é a prova d'água Então pra tirar no dia a dia É mais fácil E eu também gosto muito da Maybelline Tem vários da Maybelline Que você consegue comprar Em farmácia também Essa minha é da Avon mesmo Tem muitas da Avon Muito boas também Que eu vou falar Tem uma da Eudora Que eu amo Uma dourada Já foi uma camada Nos dois? Já Então volta pro primeiro Mais uma camadinha Pra gente deixar esses cílios mais arrebitados A Ellen tá dizendo que vai dar uma hora Que é melhor sair e voltar Mas a gente já tá acabando, né? Já, só falta o batom Só falta o batom agora, gente Vai dar tempo A gente tem nove minutos Nove minutos pra terminar Isso Você Acho que você entrou seis e dois também Então temos É E eu acho que a gente demorou mais Porque também a gente ficou falando E explicando Sim Sim E eu tô fazendo E você tá fazendo depois Isso aqui é uma maquiagem Que você consegue fazer Em dez minutos Lógico que a primeira vez Que você vai fazer Vai demorar um pouco mais Mas você vai fazendo Com o tempo Pegando o ritmo Você faz isso aqui em dez minutos Não estou exagerando A minha máscara não tá prestando muito Tem outra não? Só essa Comprar outra Tem outra Mas eu acho que tá igual Então tá bom Então, ó Cara de saúde Se quiser aplicar mais um pouquinho de blush Eu gosto Nossa, tinha que ter tirado um print Da gente antes E um do depois Ah, vamos tirar só depois agora, né? Depois da live salva A gente dá o print do antes Pronto, agora o batom O que você gosta de batom aí pro dia a dia? Olha, eu Eu Gosto muito desse batom da Clinique aqui Mas a cor dele é meio laranja Sem problema não Se você gosta Tá bom Então vamos lá Eu gosto muito de batons assim Eu saio misturar batons Pode misturar E esse é meu Pode passar três, dois O tanto que você quiser Um mais mático Ou um mais hidratante Então eu vou passar esse Que é mais hidratante Depois eu passo o rosinha por cima Ótimo Eu vou passar esse aqui Da Paiô Da Mariana Saad Que eu acho que nem tem mais Chama selfie Ele é líquido Eu sou suspeita pra falar Porque eu atendendo Eu não sou de passar batom não Passa até na partezinha branquinha do lábio Pode parecer que você comeu E o batom ficou sobrando Passa até onde? Nessa partezinha branca do lábio Tem uma linhazinha branca Você vem com batom até aí Como eu atendo muita cliente Que vai pra festa Que precisa de uma maquiagem De muita durabilidade Eu uso muito batom líquido Porque além de ser mais fácil de passar No meu caso Dura mais Então se você for precisar De uma maquiagem pro dia inteiro De verdade Onde você vai precisar De uma boa durabilidade O batom líquido é uma ótima opção Ah, entendi Acho que deu, hein? Tá ruim meu batom? Não, tá bom Batom faz toda a diferença, né? Eu falo Toda mulher Mesmo que ela não se maquie Ela sempre vai ter um batom E um lápis de olho Sempre Então não tem uma cliente minha Que eu pergunto Que não tem essas coisas E a hora que não dá tempo De passar nada Você passa só um batom E pronto Também Mas agora a gente já aprendeu Que dá pra fazer rápido, né? Acabamos, né, Keca? Acabamos Botar o cabelo, né? Pra tirar um print Olha E aí O que você achou? Você achou difícil? Não Só o lápis um pouquinho Que eu achei difícil Depois eu ainda faço assim, ó Quando o rímel seca Pra dar uma levantadinha, né? É Ótimo É só questão de prática Primeira vez Vai ser um pouquinho mais difícil Segunda vez Você já vai saber O que fazer Da terceira vez Já vai sair bem fácil Então vamos tirar nosso print Vamos tirar o print Vai Você tira aí Deixa eu ver Que o meu não vai dar Que o meu tá no suporte aqui Eu tiro, eu tiro Outra, outra, outra Vai, dois, três Pronto Aí Valeu Ficou maravilhoso Está parecendo um filtro Que a Camila Neireu Usa muito Arrasamos Olha Depois que acabar Eu vou fazer os stories aqui Sem filtro Isso, isso Quero ver Posta foto também Que eu quero ver Tá bom Brigadão, hein, Keika? Eu que agradeço Quem quiser tirar mais dúvidas Pode me mandar por direct Que eu também ajudo Se precisar Você também Quando for comprar As novas coisinhas Se tiver alguma dúvida Me manda no WhatsApp Um direct Que eu te ajudo Tá bom Muito obrigada Eu acho que você ajudou Bastante aqui hoje Vamos, às vezes, maquiar Para dar um up Assim, na cara Nos dias, né? Exatamente A gente não pode se entregar, não Tem que dar uma moral aí Uma autoestima, não é não? E a maquiagem ajuda A gente vai gravar meus vídeos hoje Beijo, obrigada Viu? Adorei Beijo, obrigada Tchau 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 Tchau